Fala moçada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Igor Amâncio e esse é o canal Aprendiz da Pecuária Pessoal, eu tô aqui hoje, eu passei o trato hoje cedo pro gado, trouxe um pouco do gado, dos machos Eles comeu aqui, sobrou um pouco e eu trouxe as fêmeas, agora elas estão aí Trouxe elas pra comer, elas comeu já o que dá aqui, aqui elas estão adaptando a comer ainda esse capim A ureia, o proteinado, elas já comem à vontade, que rapa, não sobra, mas o capim elas estão aprendendo Hoje é só o segundo dia que a gente tá passando o trato aqui E elas estão aqui pessoal, aqui, 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 aqui Aí, você vê, ó E elas estão aqui pessoal, tava aqui acabando de comer aqui, né? E eu, agora eu vou soltar elas, porque elas não vão comer mais esse capim, né? Esse capim aqui, a gente moeu ele pessoal A gente moeu uma carretinha de 200 quilos E colocou 1 quilo de ureia diluída na água, né? A gente pulverizou por cima aqui, ó Colocou a ureia pulverizada, colocou 3 litros d'água A gente colocou 3 litros d'água e diluiu 1 quilo de ureia no meio da água, né? Numa bombinha que a gente tem ali, depois eu vou estar mostrando pra vocês a bombinha A gente diluiu na água e colocou aqui pra eles, né? É a ureia aí pra vocês que adquiriu o aplicativo lá do BR Corte, né? O aplicativo aí do Nutricionista aí, que o Joel passou pra vocês É, a gente fez, eu fiz lá a medição, né? Eu fiz lá todo o processo no aplicativo lá E a gente, eu conversei com o Joel e a gente Em vez de jogar o proteinado por cima do capim A gente jogou a ureia, né? Diluiu 1 quilo de ureia, né? Pra 200 quilos de capim Diluiu na água, né? E bateu aqui, pulverizou por cima aqui, né? E a gente vem fazendo isso todo dia Então é uma coisa muito boa que eu tô dando pra vocês aqui É mostrando pra vocês aí o gado, né? E é isso aí Pra você que gostou do vídeo, deixa o like aí Se inscreve aqui no canal Ajuda a gente com o seu like, se inscrevendo É muito importante aí o seu like e a sua inscrição, tá bom? Fiquem todos com Deus, eu estou indo com ele Até o próximo vídeo aqui no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo